Poderosa oração de cura de São Rafael Arcanjo e o Espírito Santo. Ó bondoso, São Rafael Arcanjo! Eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu nome significa, o Senhor Cura. Dirijo-me a Ti, implorando o Teu auxílio divino em minha necessidade atual. Faça o pedido. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade ou, pelo menos, concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência. Oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como o assistente divino do trono de Deus, venha a minha vida e ajuda-me neste momento de prova. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Vinde, Espírito Santo. Penetrai as profundezas da minha alma, com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Lavai no precioso sangue de Jesus e aniquilai definitivamente toda ansiedade que trago em mim, toda amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, ira, desespero, inveja, ódio e vingança, sentimento de culpa e de autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo. Toda opressão do maligno na minha alma, no meu corpo, toda incídia que ele coloca em minha mente. Ó bendito Espírito Santo, queimai com o vosso fogo abrasador toda treva instalada dentro de mim, que me consome e impede de ser feliz. Destruí em mim todas as consequências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais, que se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras e vícios. Libertai, Senhor, toda a minha descendência da herança de pecado e rebelião às coisas de Deus que eu próprio lhe transmiti. Vinde, Santo Espírito, vinde, em nome de Jesus, lavai-me no sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu ser, quebrai toda a dureza do meu coração, destruí todas as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor. Egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim. E, no poder de Jesus Cristo ressuscitado, libertai-me, Senhor, curai-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor, vinde, Santo Espírito. Fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do vosso amor, alegria, paz e plenitude. Creio que estás fazendo isso em mim agora e assumo pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Glórias a vós, meu Deus. Bendito sejais para sempre. Louvado sejais, ó meu Deus. Em nome de Jesus e por Maria nossa Mãe. Amém. 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 Amém.